E o Sajete foi derrubado. É o turnipar em cima da Influenciade e ao mesmo tempo tem um turnipar em cima da equipe da Lázaro. Sim, essa é a complicação, né? Porque a Influenciade tem três jogadores e ainda não estão dentro da safe. Tem que caminhar mais um pouquinho pra frente. Ah, não sei, Sete. Então Lázaro tem que passar na frente da NTZ e o Elenquid também pode atrapalhar essa treta. Vai 10 kills ainda lá, 29 kills. Eles foram, hein? Eles foram, hein? Nossa senhora. Galilão, Galilão! E pode vir pro próximo. Só resta apenas um jogador da equipe da Lázaro. Estão fatiando e passando a equipe adversária. E o boy foi derrubado novamente. O first of the moment. Vai chegando pelo federal. Ele quer garantir esse abate. Ele tem a visão. E o boy tá cantando agora. Tem endereço. Chegou a granadinha. Bora, pô. Não teve gol. É o Federa, né? É o Federa, né, bebê? Cara, que rápido. Acho que eles olharam pro outro e falaram assim, ó. Bora, bora. Chegou, chegando, meu amigo. Voando e conseguindo eliminações. O boy eliminado nesse exato momento. Agora é apenas o Federal segurando. A quarta posição até o exato momento, né? Mas olha, com 12 eliminações na conta. Não é pouca coisa, meu amigo. Te contar ali que não tem como. Federa, Federa. Quem te viu, quem te viu. O cara tá detonando aqui no América. A gente tem que olhar lá. Toma. Que isso, cara? O Deus do Federa não tá com nada. Ah, morreu. Morreu pro Renan. Ele tentou finalizar. Cara, vai pegar que eu... Não, vai não, vai não, vai não. Ele tentou finalizar. Foi uma briga. É um combate louco, viu? Mas tem que ir pra você se ver. Top 3 definido. A Blue está em 2 ainda, cara. Era a cal que eu tinha passado, velho. Os caras estavam em 2 na hora que bateram lá, ó. Mataram a TQ. Que bateu lá e ainda estão safe. Os jogadores de pé. Vantagem no América, mas a safe aí, né? A calzinha do pai ia dar certo. Tá totalmente pra VivoCade. Tá nas mãos deles. É só administrar. Oxi. Administrar e conseguir aí grandes eliminações nesse finalzinho. Não pode dar bola, hein? Mas eles têm um elemento surpresa ali, que é a Elian Kid, que tá mais no front ali contra o Adran. Né? Temos essa situação. Vamos ver ali o que vai ser da equipe do Yen TZ. A Bullock tem um elemento surpresa. Tem que lembrar. A Elian Kid não foi. Meu Deus, nossa! Sacanada lá veio pra dentro do estúdio. Cê tá louco. Bullock, chata. Vai garantir essa primeira nocauteada, né? Pra ser um granado do Elian Kid. Ele vai tentando triangular a posição do jogador adversário enquanto ele vai preparando mais granadas. Tá no estilo, né? Batalha naval, cara. Ele atirou. Se foi C12, ele conseguiu pegar. Mas se não foi, é aquela coisa. Vai tentando. Vai tentando até o final, né? Vai tentando. Será que a BivouKid segura aí essa petex? Essa briga boa? Ah, Nath aqui, ele já tá puxando aí. Meu Deus! Que isso! O Elian Kid, cara! O Elian Kid explodiu todo mundo! Meu Deus! Como assim? O Renan quase conectou. Ele vai levando bala pelas costas pelo Magdalene e o Renan. Caralho, ele conseguiu finalizar ainda o Magdalene, velho. Como assim ele não matou, velho? E o Magdalene vai, hein? Vai pro Anil. Vai não. Vai não. Mas ele tá derrubando todo mundo. Causando muito dano pra cima. Jogadores da equipe da VivoKid vai tentando segurar contra os players vão tentando ali pegar a posição dele. É canto, é canto. Essa mureta é muito boa no modo cobre. Ele não para por aqui. A NTC vai ter que se mexer. Ele vai pegar segundo. É, o Renan vai ter que sair daí. Apesar de ter quatro kits, né? Ele joga as boas no cantinho ali, né? E vai pro outro lado justamente pra não se espotar. Sem desespero. E se vir ali, ele consegue ter probabilidade. O Renan vai saltar agora com o Gás. Olha isso. Eles não sabem. Eles vão, hein? Nossa, ele deu um... O Renan pode ganhar a play, velho. Meu Deus. O Renan ganhou. Meu Deus. E NTC, meus amigos. Jogaram o fino do fino, mas com inteligência. Se todo mundo pode brigar, vou ficar olhando... Eles nem narraram com tanta emoção a... Que eles não entenderam que o Renan tava no gás, tá ligado? Eles nem lembram. Nem fudendo, velho. Mano, o Elen Kid jogou pra caralho, velho. Ele segurou ali, deixou ele apenas na marcação. O Gás empurrou ele. O Elen deletou os dois. E miou ainda o Magreirinha. Atrapalhou pra caralho o Magreirinha ali, velho. O Renan já deu uns tiros no Magreirinha. Agora, ó. Nossa, o primeiro, mamou. E ainda ele vai dar muito dano no Magrelinho, velho. Nossa senhora, que leg é isso? Ó, deixou com a metade da vida. Ele nem recuou. Ele tava na posição de abaixo, pulando ali do lado do muro, querendo alvejar. Nossa, o Renan jogou muito, velho. Nossa, o Renan jogou sofrendo, velho. Tava no último kit ainda por cima, cara. Ele relojou o último e correu, pegou, aproveitou, derrubou o Magrelinho. Só tinha restado o último pra ele, que da Vivo Quente, que tava... Mano, como é que ele matou? Olha, e ele atirou ali no pré-pareiro. Ele atirou por atirar, velho. Que fã foi essa, cara? Que fã foi essa, mano? Que fã foi essa, mano? Ficou ali com 12 pontinhas de abate. Ele tava ganhando tanto pra você, velho.